Risamente 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 Ah bölado de café quente da boba Hã? Colado de café que eu engolir aqui agora, eu vou te falar uma coisa Hã? Queimou todo branco e todo mundo bricou Risas Ou eu colo de café- Allo! Já chega no fasa Risas Agora, vai, vai, abafando mesmo Olha a barfoneia. Queimou até o cabelo do peito. Queimou até o cabelo do peito. Queimou. Não sobrou um. Um é doido. Também? Agora você sabe o que? Ela é perto da plota. De que? Queimou até o cabelo do peito. 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 Eu confio que está frio. Voltei para dentro. Agora tem uma coisa. Não voltei porque ele deixou. Pegou a banguela. Mas não tenho condição não. Agora tem uma coisa. Desceu o queimando. Ué doido. Coma mais um bolinho? Não quero nada. Não quero mais nem o café mesmo. Achei não me der fé. Aqui é o verdadeiro bolinho de pobre galera. O povo chama aqui. Como é que tu conhece esse bolo? Como é o nome desse bolo? Bolo de caco. Bolo de caco. O povo chama de bolo de caco. Chapéu de sola. Chapéu de couro. Bolo de pobre. Como tem outros nomes? Bolo de frigideira. Enfim. Chapéu de cego. Chapéu de cego? É. Mas e o café aí como é que foi? O meu está frio. Eu não quero nada. Nem água logo ainda não bebei ruim. Nem água. Não tivemos uma ferida por dentro. O bicho chega e está esticando aí. Não, eu estou dizendo a você sem brincadeira. Foi uma agulada de café que ela desceu. Eu quero ver se tem encontro dentro dele. Tem o que? Tem o que? Nicômbio. Nicômbio. Galera, eu estou falando que quero ver se tem Nicômbio. Nicômbio que é? Nicômbio do dentro do bolo. Nicômbio. 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 Quando eu converso, a fumar você sai da boca. Nicômbio. Nicômbio doido. Também queria mesmo para eu ir para o café ir embora. Mas é porque a garrafa é boa, né? É, ah, essa daí? É, aí é a garrafa de velão. Essa garrafa aí veio de onde? Essa aí ela é de vovô. Foi uma herança que eu peguei dele. A camisa e essa garrafa aqui. Não, fala mais alto para o povo, não é? A camisa que está lá dentro. E essa garrafa aqui ela é de vovô. Ela é dele. e tem uma coisa, onde eu tiver ela está magia não é a parte dela a hora nenhuma pega aí Fabinho, essa garrafa, vamos olhar aqui a garrafa de vovô, é herança? cuidado, segure, segure você segure olha a garrafa de vovô e ela é verde, verde é esperança, né? já quebrou aqui, agora de fato a bicha é boa mesmo, porque a gente bebe café aqui não, essa garrafa aí pode botar a garrafa, eu digo a você bota café nela agora quando for amar bem cedo pode despejar na chaleira se ele não tiver fumação, não consegue bota gelado e sai queijo não, pode botar a garrafa do jeito que você quiser aí é de vergonha não acha mais dessa aí para vender não? tem não, tem não tem não tu não quer vender essa não? essa daqui nem velha, carinha sabe, dá com sorte, minha garrafa asa dela que foi um bui que ela deu viva da mesa voou de cima da mesa ela voou de cima da mesa e quebrou a água que vinha um menino do Atacamarinano moleque pequeno aí ela com cima dos meninos para voar dela foi voar levantou o voo no que levantou o voo bateu no portar quebrou a água bateu em que? no portar, no portar aí quebrou a água bateu no portar, quebrou a água a garrafa de vovô essa garrafa de vovô essa garrafa de vovô é para se lascar então é isso aí galera a nossa tarde aqui é assim oh tomando cafezinho sem coar oh Tiringa tu acha que café como ela é melhor? é café feito na cafeteira ali no buro que nem tu faz ou no coador é melhor? oh Tiringa e você porque não vai se lascar? hã? hã? vai porque você não vai se lascar? hã? vai te arrombar com a sua conversa para lá tua gente está tomando meu café e ainda fica com piada é? oxê Tiringa porra de coador rapaz hã? é duro café se... é bom botar lá no fogo frio e vidro trazer e beber pronto café em coador oxê ai te dá mal hã? hã? negão nós somos amigos hã? não dessa forma ai não não piada não além de estar tomando meu café ainda nem mais café é bom no coador qual é o coador que você fala? ah que lascar para lá rapaz oxê agora você não toma mais café aqui? é não filho quer dizer que no coador é mais foco pode você também olha aqui tu se liga viu tu se liga que eu estou com tu na mira viu oh 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 Fabinho e você não sabe da nova Tiringa agora arrumou o coador está namorando está no namoro sério ai tá? tá 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 e é o seguinte outro dia ele chegou aqui todo estrupiado bota ali em cima por favor presente ele chegou aqui todo estrupiado patrão rapaz foi uma namorada grande ontem e ele que ficou estrupiado? não, tomei uma namorada grande ontem eu falei então já entendi é por isso que está assim né também o namoro dele agora ele aprendeu a namorar com duas mãos na parede ó ele está namorando com duas mãos na parede quem namorou aqui? namorou com duas mãos na parede você se enganou ó aqui o namorou dele agora é com duas mãos na parede a prender ele falou que é... ó ó mas ele tem futuro nesse namoro? como é que se enganou com duas mãos na parede aí ele falou que namorou com duas mãos na parede só que no outro dia que ele chega aqui ele não anda de cavalo não sobe escada só senta de lado é... você gosta das piadinhas né namorado... eu vou lhe ensinar eu vou lhe ensinar na hora que você estiver pescando ali pegando peixe quando você estiver caqueando eu vou dar uma chamada em você de você pegar a terra com os dedos viu aí você vai saber como é que namora com as mãos na parede viu e você sabe uma coisa? vai se arrombar se arromba se arromba tá bom de chibarala aqui vamos chibarala aqui vamos logo vamos 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 cerra essa sombra